Quem mandava na Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente? Sem Roma e sem Imperador, qual instituição poderia garantir unidade e organização ao território europeu? Bom, a gente já viu aqui no História em 5 minutos que a resposta não é simples. Entre os séculos V e X, ou seja, durante a chamada Alta Idade Média, as relações de Isozerani e Vassalagem reforçaram o poder da nobreza local, enfraquecendo o poder dos reis. Mas nada de centralização política nessa época. Além disso, lá do outro lado da Europa as coisas eram bem diferentes. Constantinopla, Roma do Oriente, a capital do Império Bizantino, impressionava os europeus ocidentais pela sua beleza, riqueza, grandiosidade e pelo poder de um imperador que se julgava superior ao Papa de Roma nos assuntos religiosos. O historiador Stephen Runciman nos relata o impacto que a capital do Império Bizantino causou quando os cruzados chegaram na cidade, lá no século XI. Constantinopla, que enorme e esplêndida cidade, com todas as suas riquezas, sua movimentada população de mercadores e artesãos, seus nobres cortesãos com seus uniformes, suas grandes damas, ricamente trajadas, com suas procissões de eunucos e escravos, provocava neles, os cruzados, um contentamento misturado com um complexo de inferioridade desconfortável. Eles não conseguiam nem entender o idioma nem os costumes do país. Mesmo os serviços da igreja eram completamente estranhos pra eles. E o Papa? O que ele fez pra não ser engolido pelo poder bizantino e pelo exarco de Constantinopla e seu vice-rei sediado na cidade italiana de Ravenna? Olha, de estratégia os papas entendiam. E eles sabiam que sem alianças nada daria certo pra eles. Mas não era qualquer aliança, não. Era aliança com quem tinha terras, que era a essência do poder econômico na época, e exércitos, essência do poder político medieval. E nada melhor do que se aliar com quem precisava de uma forcinha religiosa. E essa figura era o rei. A aliança funcionaria assim. A igreja de Roma emprestava legitimidade ao poder do rei desde que ele se convertesse ao catolicismo e se ajoelhasse diante do vigário de Cristo. Em troca, a igreja pediria proteção em terras. E é aí que entra em cena Clóvis, líder dos francos. Os francos eram germânicos que desde 479, sob liderança de Meroveu, tinham começado uma impressionante conquista da Galha, território que pertenceu ao Império Romano do Ocidente. O neto de Meroveu, Clóvis, sabia que o apoio do papa era fundamental pra aumentar a legitimidade de seu poder na região. A Galha tinha muitos católicos e a igreja poderia ser de muita utilidade para convencer os fiéis da região a aceitar o poder do líder dos francos. Então, em 508, no dia de Natal, Clóvis abandonou sua crença em deuses germânicos e romanos para se converter ao catolicismo, sendo batizado por São Remígio em Remes. Tinha início a aliança entre reis francos e a igreja de Roma. E essa aliança marcou o início do feudalismo europeu. E a partir do século VI, o papa e o rei dos francos juntaram suas forças para combater as ameaças ao catolicismo. Mas, mesmo com a figura de um rei ungido por Roma, o poder político do reino franco continuava fragmentado. E isso por dois motivos. Primeiro, as relações de Suzerani e Vassalaj ainda eram a base da política. Segundo, as constantes disputas fratricidas entre os herdeiros do trono franco, fato que fortalecia a nobreza frente à coroa. Não à toa, os reis descendentes de Clóvis, os monarcas merovingios, entraram para a história como reis indolentes. Ou seja, sem vitalidade, lentos, preguiçosos. Eram reis de direito, mas não de fato. E o papado soube se aproveitar disso, estabelecendo relações políticas e econômicas para garantir à igreja de Roma o poder necessário para construir sua autonomia. Para que isso acontecesse, a igreja sabia que, a partir de um certo momento, a deposição dos reis merovingios era inevitável. E foi exatamente isso que aconteceu no século oitavo. O fim da dinastia merovingia e a chegada ao trono dos francos de uma nova família, os carolingios. Mas isso é assunto para o próximo episódio do História em Cinco Minutos. Tchau.